Não vês coisas muito novas e isso é a única coisa que eu acho que o YouTube devia melhorar isso, a forma como faz relevância. Há alguns temas que existem no YouTube, mas lá está, o João é um exemplo que é pela personalidade. Porque às vezes as pessoas, já se falou um bocado aqui, que é, as pessoas olham, eu pego o YouTube, tenho que ter uma boa capa. Não, isso é tudo mentira, o que interessa é o conteúdo e é a pessoa. Tudo o resto, então até podes fazer um bom vídeo com um bom papel higiênico, certo? E ser viral e não sei quem. Agora, o YouTube, eu acho que o algoritmo, esse não é fácil, não é muito fácil para nós criticarmos e estamos aí, não lançamos um vídeo, ah, eu vi, não foi, não aconteceu e não sei quem. Mas, do lado do YouTube também é incomplicadíssimo, são milhões de vídeos carregados numa hora, mas a verdade é que o algoritmo é que vai definir o não-sucesso do YouTube em diante, porque se eu continuar só a fazer alguns tipos de vídeos, às vezes saírem muito certo e as pessoas cansam-se e às vezes há pessoas que até, se calhar, só têm 10 subscritores e fazem conteúdo incrível, porque é diferente, coisas diferentes e acho que isso é que deve ser permeado. E, sinceramente, acho que devia ajudar mais, não canais como eu, por exemplo, mas canais como começar, porque isso iria dar muito mais saúde ao YouTube. e não, e eu logo me ouvir e tem logo me humilhar e eu surgiria. Ia ser mal para mim, mas, no geral, ia ser muito melhor para todos, se todos conseguissem ter a mesma oportunidade. Acho que era, acho que era por aí. Por exemplo, eu acho que uma coisa interessante em todos nós que estamos aqui é cada um dar-se um tal pessoal. Por exemplo, existem várias pessoas a fazer unboxing, mas é os unboxings do Nusefnia. É diferente e eu acho que, a receita para o sucesso, quando me perguntas o que é que tu achas que é, exatamente, era o que eu sabia disso. Toda a gente diz, aliás, é mesmo a parte da genuinidade e da personalidade da pessoa. É fundamental. A chave de sucesso é isso. É seres tu. Agora, se não tiver sucesso, pronto, olha, mais uma pessoa que vai ser mediante e isso. Claro. Às vezes é mesmo assim. Às vezes há pessoas que querem, mas não conseguem. Ah, eu quero ser bonito. Não sou bonito, não é? Percebe? É essa a questão. É o genuíme e a personalidade que está ali. Porque se tu fores ler, também vais adorar muito, durar muito mais tempo no YouTube, as pessoas vão perceber que tu és tu. O João, a gente sabe, tu é o João, é aquela pessoa que ele está, porque a gente conhece e é aquilo que vai adorar. Agora, há pessoas que vão lá e encaram o papel. É complicado, mas o conselho que eu dou é as pessoas fazerem aquilo que gostam. E, pô, se deseja camisolas para cães, é camisolas para cães. Está bem? E, diz-me, Nuno, qual é que era o melhor conselho, para esta questão da genuinidade, qual é que era o melhor conselho que tu dirias a quem quer começar o canal do YouTube? Opa, e não ir pela questão do dinheiro. Ponto. Se não for por isso, a pessoa vai ser feliz no YouTube. Agora, se for para lutar, ah, eu quero ganhar um dinheiro, a pessoa vai se cansar rapidamente daquilo e vai ver que para isso é uma proposta. Agora, se for para conhecer gente e ser, chegar a muito mais coisas, porque o YouTube permite isso. Ah, eu tenho acesso a coisas que eu nunca na vida não poderia ter acesso se não fosse o YouTube, mas se tu vais só pensar, fazer vidas para as empresas que vão pagar bem, esquece. Aí vai ser isso e isto vai ser isso. Sim, mas você tem que estar por si no estigma, as pessoas acharem que os YouTubers são milionários, alguma coisa que seja assim. Ainda por si no Portugal, ainda por si no Portugal. E tu, João, qual era o conselho que tu daria? Ah pá, não tenho assim nada de novo para dizer, porque foi o que eu disse na resposta anterior. É a cena de gravares o que gostas de gravar e estás feliz a gravar, não seguir tendências, chegar de tendências. E no fundo é isso, é o que um disse, não vão pelo dinheiro senão vão-se matar por pressão, porque não é para aí que estás a ver. Por exemplo, sentes que a questão do equipamento é uma coisa que seja crucial, que tens de pensar com uma câmera pedra, um grande microfone? Não. Eu comecei a gravar vídeos com o Magalhães, com a câmara de Magalhães. E está, com o Magalhães. Agora tenho uma G7X, não é propriamente uma câmara barata, mas não é uma câmara do topo de gama, não tenho nenhuma softbox. Comprei um tripé há pouco tempo. E porque sobrou-me dinheiro e estou a comprar um tripé? Porque senão me convocam continuar lá a pôr no parapeito em cima das caixas. Agora acho que vou tentar comprar uma softbox porque continuo só a usar a animação da janela. E agora com este tempo não dá, fica muito escuro. E é isso pá, o importante mesmo não é o equipamento, é mesmo o que está por trás do equipamento, quem é que está à frente da câmara. Muito bom. Dovendo nisso que o Nuno estava a te falar do dinheiro, as pessoas devem pensar que começam logo a ganhar umas centenas de euros. Primeiro que se começa a ganhar dinheiro como deve ser, eu demorei anos, muitos anos, e as pessoas têm a ideia que começam a fazer e começam logo a ganhar muito dinheiro. É mentira, isso não acontece. E para além disso, tem que insistir um investimento gigante muitas vezes, comprar câmara, comprar cruzes... Exatamente. E de tempo, investimento também de tempo e de dedicação. Exatamente. E pronto, para além daquilo que eles disseram, um conselho passa por ter que aceitar tudo aquilo que as pessoas podem ir a dizer. Porque nós, a partir do momento em que é público, os comentários nem sempre são bons e que podem apresentar abaixo, mas isso acho que com o tempo começa-se a saber lidar com isso. Mas é preciso ter essa noção, porque a partir do momento em que temos uma coisa pública, pode correr muito bem, mas há coisas que podem correr muito mal. E eu não consumir dos outros. O que é que achas? Eu concordo com o Paulo disse. Também acho que, honestamente, eu por exemplo, eu própria via vídeos na altura do Low Henry, não sei se alguma coisa vocês viam. Não, não. Mas é, ok. E ele gravava... Hã? Não. Tipo, ele gravava os vídeos com o Eric D'Amico e isso foi que há dois anos atrás eu continuava a ver os vídeos. A sério? Sim, sim. Eu gostava imenso dele. Mas eu acho que não é de quanto tempo vai passando. Obviamente não temos de comprar logo, mas vamos chamar-se de até óbvio, elas são mesmo muito caras. Mas acho que hoje em dia cada vez... Para as pessoas que sequer clicarem no teu vídeo tens de ter no mínimo, tipo, uma câmarazinha boa, tipo, a luz tem que estar boa, o som tem que estar bom porque as pessoas não vão carregar. Porque hoje em dia há tanta oferta e há tantas pessoas que têm boa qualidade, as pessoas vão ser tanto reiverecem e não as estão a gravar com o pior. Eu acho que isso é super importante. Obviamente, a tal questão de não ir com as intenções erradas para o YouTube. Obviamente, receber coisas é giro, mas eu honestamente não acho que vai dar a pena o trabalho que nós temos. E depois, depois o quê, recebes? As células não é assim tão worth it. Estás vendo? São horas e horas de trabalho, horas todas de meditar. Exatamente. Por isso, eu não acho que isso sequer que seja um bom motivo para entrar, porque não é essa cena de nós fazemos vídeos no YouTube de todo. E acho que também é importante, quando nós estamos a criar conteúdo, às vezes também fazemos vídeos que vão ser bons a longo prazo. Ou seja, são bons agora e daqui a 5 anos também vão ser bons. Eu acho que isso também é importante gravarmos vídeos assim. Ok. Temos agora aqui. A única coisa que eu quero dizer é que eu faço vídeos há 2 anos e eu não tenho micrófono, não tenho luzes. Eu preciso de imensos cenários para o meu vídeo porque estou sempre na escola ou num sítio qualquer. E o que eu faço é encostar uma mesa ou uma parede branca. Ou seja, vocês não precisam de ter muitas coisas. Eu tenho de usar a vossa criatividade para fazer vídeos que vocês gostem. E quando vêem o vídeo e nas tendências, não pensem, ok, então fiz exatamente isto que é para chegar onde eles estão. Porque isso nunca vai acontecer. É isto que eu quero dizer. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa? Uma última palavra para dizer? Podemos assim? Pronto, este foi o nosso painel, o impacto do YouTube, em Portugal. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora parece que estou a acabar com o fim e não sei porque. Mas pronto, muito obrigado. Deixem o like, subscrevam aqui em baixo. Mas pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aos nossos convidados. Uma salva de palmas. E isso é uma última informação. Um espaço na mídia, aqui na Comic Con. Estarão lá alguns YouTubers a fazer. E tem por aí que todos vocês que estão a estar lá. Podem dar vídeos e autólogos. A Elisabet não está mais. Pessoal, aqui é só que eu preciso ouvir um vídeo pelo Boris O'Rei, por favor. Para ela ficar lá, não é nada. Para ela ficar lá, não é nada. Como é que é o salto? Você me diz? Boa! Boa! Obrigado, senhor Chapa. Por favor, não é nada. Por favor, não é nada. E agora? Pode segurar aqui. Segurar aqui. Mas você vai ter que segurar aqui, então. É juntar agora, então? Voltarão. Obrigado. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás, não é só. Lá atrás, não há luz nenhuma. Não tem que isto aqui. Dando que esperar que isto é desvazio. Estava ali o Miguel, qualquer coisa. Agora é para o Lico, esquece. Ah, esquece. Está bem bonito. Agora estás feito. Ah, esquece mesmo. Não, não. Não, não. Cara, é. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. É. Não. É. É. Creme. Estás com fome? Está ali, anda por trás. Estás com fome. Estás com fome. Estás com fome. Estás com fome. E agora tem muita gente aqui, como é que saímos aqui? Agora não saí, agora não saí. Agora não saí. Olha, anda para fazer aqui uma entrevista, tá bem? Anda não, eu é que faço uma entrevista. Anda para fazer uma entrevista. O que estás? Quanto sim, quanto sim. Dê aí, eu pergunto. Dê aí, segura. Dê aí, eu pergunto. Dê aí, segura. Segura aqui. Eu pergunto. Dê aí, vai tudo atacar. Esquece. Esquece. Nós já temos um código. Um código. Um salvamento. Tipo, já tive que salvar um Tomás, a Mafalda, Sofia... É. É que está a Mafalda. Ou então tipo, a Mafalda também já foi atacada. Já foi? A Mafalda diz que eu sou tipo a guarda-costas deles. Segurei. Queria fazer outra vez esses vídeos para todos atacados.